Tá me levando uma lúcura, me deixando na fissura Ela deve tá querendo me provocar Mexe comigo me matando de desejo Ela sabe que desejo pode estudar Segura um selinho na minha boca Não pense que vai dar namoro Fica me filmando desse jeito Posso me noticiar Boa noite, noite Selinho na boca, lalalalalala Intimidade doida Selinho na boca, lalalalalala Não posso ficar sem Selinho na boca, lalalalalala Intimidade doida Selinho na boca, lalalalalala Não posso ficar sem Tá me levando uma lúcura, me deixando na fissura Ela deve tá querendo me provocar Mexe comigo me matando de desejo Ela sabe Se for um selinho na minha boca Não pense que vai dar namoro Fica me filmando desse jeito Não pense que vai dar namoro Não pense que vai dar namoro Se for um selinho na boca, lalalalalala Intimidade doida Selinho na boca, lalalalalala Selinho na boca, lalalalalala Intimidade doida, lalalalalala Intimidade doida, lalalalalala Selinho na boca, lalalalalala Não posso ficar sem Não posso ficar sem SESEM IP3 Mas sobre o selinho Sobe Música Música Música